Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex, eu sei o que elas querem... Tem da cor preta também mano, vai ter outros modelos aí, de diversas coisas, certo mano? Pois é linda mano, satisfação máxima, vamos pra cima, deve ser a batalha da noite, cadê, cadê? RTX! Rafael Teixeira na casa, certo? Satisfação que a gente pegou lá pro João, então? Boa batalha aí rapaziada! Você começa? Epa, parte! WM começa! Terceira mata na gandote, eu quero negir afimismo! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tô buscando o feita, por isso que eu vou bater no MC da minha frente! Você é minha prova de bala, você não fica de sem! Que minha palavra vai no tiro, é o ataque que eu faço! Porque sabe que na rima você é só um cabaco! Seu vulgo tem várias vezes, tá aqui eu não tô feliz! Vou de BMW atropelando BRX! Sei lá, até esqueci meu parceiro aqui no Brasil! Mas se o papo for o carro eu tô de RR mil! Uou! RTX! Direito de Resposta! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Como se faz a cidade em cada canto da cidade? Demonstra rima monst- é mais pura habilidade! Rima de verdade cê não tem! Sabota de se amar, bota que o respeito é pra quem tem! As rimas vai além no trem, eu vou que vou no metrô! Rimando aqui, a minha ideia até constou! Mas aí aqui eu mostro que o rap de raiz! Prazer não é BR, é RTX! Valeu! Primeiro raude na casa, WM atacou, RTX respondeu, votação com vocês, família. RTX, galera de casa, meu mano Jafari. WM, Jafari, eu quero saber meu mano, Lauro, diretamente da Batalha de Pinhais, quem levou primeiro? WM, 1x0, constou? Terminou, começa, RTX, vai que vai! Ai, 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 ai! Aí, ó. Essa é a história do anão que deschavava, anão deschavava, anão deschavava. O anão já deschavou, será que vai acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Esse anão deschavou, jogou canki na plant, o que vocês querem ver? Sônia! Prazer, irmão. Eu entendi que você falou que é rua, mas é palcatrua e eu entendi qual foi sua opção. Irmão, você não tem noção que tem a única coisa como colchão, um pedaço de papelão. Aí a gente chega, descarrega, navega e tubudua. Sabe por quê, irmão? Eu já morei na rua e pra você eu causei algum tipo de dano, meu mano. Na verdade, eu vivi nela há mais de 10 anos. Isso não é orgulho, mas nela fiz muito barulho. E por isso, nesse marimento do rap, eu dei um mergulho. Quando eu colei nos trilhos da CPTM, você é tipo aquelas vacas que gemem, ou até mesmo as pernas tremem. Mas aí, você é tipo mágico, some igual o Mr. Ray. Pode ir. E, e, e. Aí, vocês já pegaram o grito? Só vou fazer a última parte, então vem assim, ó. É que o anão já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão deschavou e jogou kank na blanche. O que vocês querem ver? Sangue! Você já morreu na rua, pode pá, né, meu truta? Mas sem falar vaca que geme, cadê sua conduta? Você dormiu no papelão, não trompou com a papelada. Você é ruim no futebol, não te chamo papelada. Tô suave, e você não aguenta esse ataque. Por isso, eu vou fazendo hip hop no destaque. Respeito é pra quem tem, eu falo e tô com os meus. Minha mãe falou, conserva o dente, não conserva o seu. Tô suave, na cena, ataque, irmão. Você não manja, cê sabe, ficou de contradição. Ele falou sobre vaca, eu assisti o Django. E aprendi que na batalha tem a vaca e o frango. Olha só, que a gente vai fazendo aliado. Por isso, que eu vou fazendo verso bom improvisado. Se cê vai na cabeça dos outros, cê é piorio. Eu não fui humilde por não olhar olho no olho. Nem tocar na sua mão, se liga, acredita. Mas se for nessa de comprimento, Medusa impetrifica. Oh, oh! Eita, danado! Batalha pesada, RTX atacou. WM respondeu. Galera de casa, 30 segundos pra vocês. Galera de casa, põe com WM. Votação, meu mano. Já fale. WM, próxima fase, satisfação, RTX. Eu sei que elas mentem, baby. Elas mentem, baby. Eu sei que elas mentem, baby. Elas mentem, baby. Eu sei que elas mentem, baby. Eu sei que elas mentem, baby. Obrigado.